Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos à minha oficina. Televisor Philco 32 polegadas. Você conecta o aparelho na rede elétrica, liga o aparelho, ele aparece, é logo, depois desliga. Depois liga, depois desliga, depois liga, depois desliga. Se liga no vídeo, não se desligue, pois esse é o assunto de hoje. De imediato você liga o aparelho, aparece a logomarca e após alguns segundos ele desliga e reinicia novamente, ficando nesse ciclo permanentemente. Bom, vou desligar aqui para que ele não fique nesse ciclo a vida inteira. E esse é um problema que poderia ser resolvido sem abrir o aparelho, somente com o pendrive. A gente precisa fazer a atualização. Porém, para fazer a atualização, é necessário você utilizar o botão Power, que no caso desse aparelho, o televisor está quebrado. Antes de abrir o aparelho, vamos conhecer o botão Power, que é muito interessante. Ele é idêntico aos controles analógicos de joysticks para games. Para cima e para baixo, para um lado e para o outro, você controla volume e canal. E apertando, você tem o liga e desliga. Porém, notamos aqui que ele está quebrado e não tem como eu fazer a instalação de software, a atualização, com isso aqui quebrado. Então, eu vou abrir o aparelho e vamos ver se há possibilidade de efetuar um reparo nesse botão. Só para registrar, eu quero informar que o aparelho está faltando muitos parafusos. Não são poucos. E esse aparelho estava encostado. Então, praticamente ele não vai dar muito trabalho. Vou abrir o aparelho. Não vai ser necessário nem aceleração de vídeo, pois praticamente eu acho que só tem três parafusos aqui. Olha aí. E olha só como esse aparelho é na parte de trás. Ele é muito interessante. Ele é um aparelho, eu acho que é um dos mais finos que eu já mexi aqui na minha oficina. Muito interessante, gostei bastante. E vou fazer uma limpeza aqui, como de costume. E depois vamos verificar aqui o botão power do aparelho. Teia de aranha, poeira, traça. Esse aqui tem tudo, tá? Recheado. Bom, praticamente ele tem duas travinhas aqui para segurar a placa nessa parte plástica. Vamos soltar. E depois ele tem dois parafusinhos para retirar essa parte aqui. Notem que o botão está quebrado. Eu não sei se vai haver possibilidade de consertar ele. Eu acho que praticamente vai ter que ser feito um pedido. Mas vamos tentar, né? Não custa nada. Bom, pessoal. Eu vou só explicar para vocês aqui. Praticamente eu acho que não vai ser possível fazer esse reparo do botão. Porque ele tem essa pecinha metálica aqui, ó. Que acabou de grudar uma aqui. E ela não é solta. Elas são cinco bolinhas juntas. Não sei se está dando para enxergar. Eu vou tentar levantar ela aqui, ó. São cinco bolinhas juntas. Essas bolinhas, elas ficam aqui dentro dessa pecinha aqui. A parte central é o power. E essa caixinha aqui, ela se rompeu. E eu não sei se isso aqui tinha uma mola. Porque praticamente estava solta, né? Então eu vou ter que fazer o pedido dessa parte aqui, né? Desse botão. Porque realmente, infelizmente, não vai ser possível. Eu queria tentar fazer aqui, pelo menos a instalação de software do aparelho televisor. Eu vou tentar, porque eu sei que aqui no meio, quando a gente pressiona, é o power. Então, se eu conseguir essa conexão aqui somente para mim fazer a instalação do software, né? Vocês vão saber que praticamente vai faltar somente o botão. Então, eu posso finalizar esse vídeo. E depois eu coloco aqui o botão, porque vai demorar a chegar. Eu ainda tenho que fazer o pedido. E não sei quanto tempo vai levar. Como eu posso fazer uma adaptação rápida para que eu possa instalar o software no aparelho televisor sem ter essa chave, né? A seletora, esse botão. O que eu vou fazer é colocar o multímetro na escala de X1 e vamos achar a parte power on off deste botão, dessa chave switch. Primeiro, eu vou colocar a ponteira bem no centro dessa chave. Que é a parte onde faz o liga e desliga do aparelho televisor. E com a outra ponteira, vamos encostando nos terminais. O que bipá é a parte central. Já encontramos, é o pino do meio, desse lado de cá. E agora temos que achar a outra parte. Então, é a parte externa. Vamos encostar novamente. E continuar com a procura. Também é a parte central. Então, temos aqui as duas partes centrais do botão, dos terminais, são a parte onde liga e desliga o aparelho. Eu vou soldar um fio aqui e outro ali para colocar um botão externo para que eu possa efetuar a instalação do aparelho e depois comunicar ao cliente que tem que ser comprado essa chave. Bom, para ser sincero, nem precisei soldar um fio. Coloquei aqui uma chave switch push-bottom diretamente na placa. O troço ficou tão legal que eu estou até com medo do cliente pedir para deixar assim. Olha aqui. Bom, agora com a chave power no lugar, vou colocar aqui o pendrive. Deixa eu ver aqui. Pronto. Coloquei o pendrive. E o que eu vou fazer é ligar o aparelho de televisão na tomada, já com o botão power on acionado. E aí, dá o boot inicial de instalação, de atualização do software. Deixa eu colocar o aparelho aqui. Em uma posição favorável para que vocês possam ver. Botão acionado. Vou ligar aqui. Bom, já estava preocupado, achando que não ia funcionar, porque não estava dando o boot pelo pendrive. E aí descobri que eu esqueci de ligar uma das conexões na placa. A conexão que vai da placa para o botão power. E agora eu conectei. Vamos ver se vai pegar. Bom, vou apertar aqui o botão power, deixar acionado. Vou ligar a chave. E... Não funcionou. Gente do céu. Essa televisão está me estressando já. Uma coisa que era para ser simples está ficando dificultosa. Vou tentar de novo. É que eu fiz alguma coisa de errado. Não é possível. Já era para aparecer carregando. Bom, eu acho que eu havia cometido um erro. Vamos ver se realmente era isso. Vou colocar aqui o pendrive pela última vez. E vamos efetuar a tentativa de boot inicial pelo pendrive. Botão power acionado. Botão power acionado. Vou ligar o aparelho do televisor. E aí está. Galera, um erro mínimo. E a coisa não anda. Eu tinha formatado o meu pendrive como arquivo NTFS. E era para ser formatado como sistema FAT32. E só por isso não estava funcionando. E agora vamos aguardar aqui a atualização do software. E esperar o aparelho retornar ao normal. Bom, e aí está o aparelho funcionando. E infelizmente eu não tenho controle remoto para acionar e acessar as coisas aqui. Estou até feliz porque realmente o aparelho ficou bom. E era somente a atualização de software, como vocês viram. Bom, antes de consertar o botão power, que não estava funcionando. Então é isso, galera. Eu não cortei algumas cenas para que vocês possam ver que nós também erramos. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar. Deixe aquele like, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho